O Marcos Guimarães está ao vivo com a gente e vai trazer informação, Marcos, da região noroeste, que até por ser a mais populosa, é a que mais preocupa as autoridades de saúde nesse momento, né? Exatamente, Olores. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Historicamente, é a região com o maior número de casos, mas toda a cidade de Goiânia é uma grande preocupação, porque é a segunda cidade com o maior número de casos confirmados de dengue no país. Foram mais de 22 mil casos, três pessoas morreram, né? Três mortes confirmadas por dengue. Vou conversar agora com o Murilo, diretor de Vigilância Inzonosa. Murilo, boa tarde pra você. Hoje vocês realizaram uma ação aqui na região, né? Até pra tentar evitar um número ainda maior. Boa tarde, Olores. Boa tarde a todos que nos assistem. Nós lançamos hoje aqui na região noroeste de Goiânia, que é a região que historicamente tem o maior número de casos da capital, nós lançamos a campanha Todos Contra a Dengue, fizemos uma parceria, participaram a Secretaria Estadual de Saúde, toda a equipe de direção da Secretaria Municipal de Saúde, bombeiros, AMA, fazendo uma frente de trabalho pra conscientizar a população da necessidade de estar fazendo o seu trabalho de casa, de limpeza, o trabalho de cuidar do seu quintal. Que esse manejo ambiental é o mais importante. Não é o fumacê, não é... É o papel de cada popular fazer a sua limpeza, fazer o seu manejo ambiental. E aqui na região noroeste, nós estamos fazendo essa frente de trabalho, mas vamos passar por toda a Goiânia, iniciando hoje aqui a campanha Todos Contra a Dengue. Murilo, enquanto a gente vai conversando aqui, pediu a Dilson pra chamar nessa casa, pra gente poder mostrar, mas é uma questão que todo mundo precisa participar, né? A participação da comunidade é fundamental no combate à Dengue. O poder público, ele não tem pernas pra fazer todo o trabalho que cada um tem que fazer em casa. Então, o que nós fizemos aqui foi tentar fazer que essa população adere ao trabalho do agente e contribua. Agora, vamos mostrar aí o agente. Vamos mostrar. E existem pessoas que não recebem, por exemplo, os agentes, não autorizam a entrada em casa? Exatamente. Isso aí, essa campanha, a gente também tem que chegar pra população e falar que o agente, ele é identificado, tem uniforme. Então, assim, é treinado pra fazer o serviço e, às vezes, alguém da população não recebe esse agente pra fazer esse trabalho. Pois é. E a pessoa tem que parar e analisar que não é benéfico apenas pra ela, né? Mas cuidado também com o vizinho, né? Exatamente. O mosquito, ele pode voar até 300 metros do foco. Então, ele não tá só prejudicando os seus familiares, mas também toda a sua vizinhança. Ô, Lóris, vou conversar aqui com a Dilson também, que tá fazendo o trabalho. Ô, Dilson, você vai fazendo o trabalho aí, mas vou te perguntar. Geralmente, os maiores focos que vocês encontram no dia a dia, são onde? São o quintal que muita gente não faz a limpeza corretamente. Aqui, por enquanto, tá sendo correto. Inclusive, o pneu tá virado. Olha só, mostrou o pneu aqui. Inclusive, o pneu tá virado. Sinal que a pessoa da população tá fazendo corretamente. Aí, nós vamos fazer o serviço que nós temos que fazer e orientar o morador. Detalhe aqui, ó, o vasinho de planta também. Isso aqui é positivo, né? Olha só. Mas, é, tá com areia, viu? Não tá molhado, tá seco. Pessoal, tem areia aqui. Isso é o correto, né? Tem que colocar areia embaixo do... Isso. Tem que colocar areia debaixo do vaso pra não dar o foco da dengue. Tem que tomar cuidado também com o motorzinho ali da geladeira, ralo também. Exato. Nós vamos chegar lá, sim. Vamos lá, então. Vamos mostrar, Lóris. A gente vai mostrando esse trabalho aqui ao vivo. Aqui o pessoal já viu pelo quintal, né? Como que estão as coisas, os vasinhos aqui com areia. nota 10, aprovado aqui pelo Adilson. Vamos lá mostrar como é a situação lá dentro. Licença, viu? Vamos acompanhar aqui. Ele vai acompanhando, vai fazendo o serviço. É interessante, pessoal, sempre abrir as portas para os agentes, porque, como a gente tava informando, né? Benéfico pra todo mundo. A população precisa fazer a sua parte, precisa autorizar a entrada. E, claro, né? Também limpar o quintal, evitar deixar água parada. Aqui tá a geladeira. Ele já vai checar aqui o motorzinho. A geladeira não é gelo seco. Então, se não é gelo seco, não para a água. Quando é gelo seco, ela tem uma recepção dela aqui para a água. Aí tem aqui dentro. Vamos olhar aqui. Licença, viu? Tem outra geladeira aqui. Tem outra aqui também. É a mesma coisa, ó. Não tem água. Aprovada, né? A gente tá dando foco da dengue nesse local. Ela tá aprovada. Então, bacana. Continua assim. Pois é, portanto, o pessoal vai fazendo a sua parte aqui. É necessário, né? O pessoal tem que ajudar, tem que conscientizar. Parabéns pra senhora, viu? Parabéns pelo trabalho aí. Tem que ter, né? Todos os moradores precisam ter essa consciência. Com certeza, né? Se a gente não cuidar, infecta a todos o bairro, né? Pois é, tá certo. Parabéns. Portanto, Oloares, esse é o trabalho. Como tem muitos casos de dengue aqui em Goiânia, né? Mais de 22 mil pessoas já foram infectadas pelo Aedes aegypti, né? Transmite a dengue, a cungunha, a zika. Portanto, é necessário que as pessoas evitem deixar água parada, Oloares. O Adilson já falou aqui que depois vai levar o seu mel, viu? Tô esperando. O Marcos, pergunta pro Adilson, por gentileza. Muitas pessoas nessa época de calor intenso, usam aqueles ar-condicionado portáteis. Já me falaram que aquilo ali diz que é um criadouro de mosquita dengue. Isso é verdade? O Oloares tá falando sobre aqueles aparelhos de ar-condicionado portáteis. Se tem muita água parada ali. Alguns deles a gente encontra. Aí a gente orienta bem o morador para que não possa ter água parada. Porque muitos colocam balde, essas coisas, vai pingando a água do ar-condicionado no local, entendeu? Até mesmo a caixa d'água, né? Às vezes a caixa d'água fica destampada. Até mesmo a caixa d'água. Nós orientamos todos os moradores da maneira correta. Tem a telinha. Tem, tem a tela, tem tudo. Perfeito, Oloares. Obrigado, viu, Marcos? Só para explicar para as pessoas que não estão entendendo que essa conversa de abelha, que o Adilson também trabalha na retirada de abelhas em áreas públicas, postes, casas e tudo mais. E ele é uma das pessoas que também me orienta, porque eu tô começando lá no sítio a trabalhar com abelhas. Então ele é uma das pessoas que me orienta como cuidar de abelha. E muito no caso da dengue, você sabia disso, Elias? Muitas pessoas que... Cadê o fumacê? Cadê o fumacê? O fumacê destrói as abelhas, mata as abelhas. E aí, se tem abelha, não vai ter polinização. Sem polinização, não tem frutas, não tem comida, e aí vira um problema sério. Obrigado, Marcos. Um abraço para você. Obrigado, Adilson.